Bete escurecida dentro de um cinzeiro Já foi mais bonita, foi meu travesseiro Bete luz do dia, cheiro de domingo Cheira o cinso agora, cheira a nostalgia Foi assim, foi sem pensar Sim, atirei sem nenhuma emoção E vi Bete esmorecida Rente ao azulejo Entre o vas e a pia Dentro de um banheiro Bete repetia Uma frase a esmo Queima meu sossego Queima meu sossego Nem pensei Fiz Sem notar Fiz E chorei Sem nenhuma emoção E vi Bete escurecida Dentro de um cinzeiro Já foi mais bonita Foi meu travesseiro Bete luz do dia Cheiro de domingo Cheiro em cinso agora Cheira a nostalgia Foi assim, foi assim Foi sem pensar Foi sem pensar Sim, atirei Sem nenhuma emoção E vi Bete esmorecida E vi Bete esmorecida Rente ao azulejo Entre o vas e a pia Dentro de um banheiro Bete repetia Uma frase a esmo Queima meu sossego Queima meu sossego Queima meu sossego Fiz 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 Sem notar Fiz Fiz E chorei Sem nenhuma emoção E vi Bete escurecida Dentro de um cinzeiro Já foi mais bonita Foi meu travesseiro Bate luz do dia Cheiro de domingo Cheiro de incenso e glória Cheiro de mostragem Bate escuração Dentro de um cinzeiro Já foi mais bonita Foi meu travesseiro